Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. A paralisação dos caminhoneiros entra no nono dia. O governo diz que não negocia mais e acusa infiltrados e intervencionistas pela manutenção dos bloqueios. Usinas de etanol em São Paulo, responsáveis por 70% da produção nacional, estão paradas por falta de diesel. Nos postos de combustível que já receberam caminhões tanque com escolta, as filas se estendem por quilômetros. Tem gente que esperou 24 horas para encher o tanque. A Confederação Nacional da Indústria diz que a produção nas fábricas já caiu quase pela metade. Dez dos 54 aeroportos administrados pela Infraero permanecem fechados. Em São Paulo, professores da rede particular fazem segundo dia de paralisação em uma semana. Revisão da Convenção Coletiva coloca frente a frente a condição de trabalho dos professores e a dificuldade de manter a grande maioria das escolas de bairro. No meio, os alunos e a qualidade da educação que recebe. Desemprego tem leve recuo no trimestre encerrado em abril. 13 milhões e 400 mil pessoas estão à procura de trabalho em todo o Brasil. No esporte, vamos explicar uma nova função dentro e fora dos campos de futebol. Você já ouviu falar do analista de desempenho? Daqui a pouquinho a gente vai explicar para você. No dia da greve dos caminhoneiros, os protestos persistem em cerca de 20 estados. O maior protesto em São Paulo, na rodovia Regis Bittencourt, agora ocupa apenas o acostamento, mas se estende por quilômetros. O trânsito para carros flui bem, mas caminhoneiros ainda são parados pelos manifestantes. Rodovias de ao menos 19 estados e do Distrito Federal também registram bloqueios. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse ontem que as negociações formais com a categoria já foram encerradas e que o governo espera agora que os caminhoneiros voltem às atividades. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros diz que cerca de 80% dos motoristas já se desmobilizaram. Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve. Tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí. São pessoas que querem derrubar o governo. Pelas redes sociais circulam vídeos a favor da manutenção da paralisação. Em Santa Catarina, uma multidão ocupou a BR-101 com bandeiras do Brasil em apoio aos que insistiam. A família do empresário Emílio Dalsóquio é dona de 600 caminhões na região sul do país. Num ato de apoio aos caminhoneiros, ele foi longe. Pare os caminhões de Dalsóquio. Fure o pneu dos caminhões de Dalsóquio. Toque fogo nos caminhões de Dalsóquio. Mas nós não vamos abrir a mão e dar motivo para o governo dizer que nós somos culpados. Depois de entrar no radar da investigação da Polícia Federal, ele divulgou este vídeo em que diz estar fora da empresa desde 2015. Na mensagem lida, ele justifica a frase anterior como uma defesa a ataques que a empresa vinha sofrendo. Na Avenida Paulista, um ato de apoio aos caminhoneiros pediu intervenção militar. Mesmo pedido da manifestação na Esplanada dos Ministérios, ontem à noite em Brasília. Entre os prejuízos já provocados pela greve, está a morte de 70 milhões de aves por falta de ração. Ontem, a desvalorização das ações da Petrobras chegou a 14%. A perda de valor de mercado acumulada nas últimas duas semanas passa dos 127 bilhões de reais. A Confederação Nacional das Indústrias estima que a produção nacional caiu quase pela metade por falta de insumos, trabalhadores e a impossibilidade de transporte de carga. Em São Paulo, a produção de etanol foi interrompida entre ontem e hoje por falta de diesel, com perda de faturamento de 180 milhões de reais por dia. O Estado é responsável pela fabricação de 60% do combustível no país. No Porto de Santos, 70% do movimento de cargas estão comprometidos. Dez dos 54 aeroportos administrados pela Infraero estão sem combustível. Na maior cidade do país, 63% da frota de ônibus circularam nesta manhã, de acordo com a SP Trans. Para ajudar a compensar a falta de coletivos, as estações de metrô de São Paulo ampliaram o horário de abertura e fechamento em 40 minutos. Novidade que agradou aos passageiros que vinham sofrendo os impactos da redução no transporte público. Ontem eu cheguei atrasada no serviço, por conta que não tinha ônibus, o ônibus está de hora em hora. A gente sai 3 e 5 de casa, porque normalmente a gente pega o ônibus 3 e 15, 3 e 18. E não tem. E o metrô é um, é mais rápido, é um atrás do outro, né? Além de ampliar o horário de funcionamento hoje, amanhã, o metrô de São Paulo já vinha operando com 100% da frota em todos os períodos, desde quinta-feira, para reforçar o transporte público na cidade. Em média, 3 milhões de passageiros utilizam as linhas do metrô diariamente. Nas grandes cidades, o abastecimento nos postos começa a ser feito de forma parcial. Em São Paulo, consumidores chegam a passar mais de 24 horas na fila. Desde ontem, 11 horas da manhã. 9h30, 9h40 da manhã de ontem. Eu preciso de combustível para trabalhar. A gente quer ajudar o país a andar, mas desse jeito assim não dá. O presidente Michel Temer responde às críticas que tem recebido. Ele passou amanhã em São Paulo, onde participou da abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018. O presidente fez um discurso rápido. Citou o que considerou avanços na área econômica, pregou otimismo e convidou investidores a apostar no Brasil. Sobre a paralisação dos caminhoneiros, Michel Temer fez apenas uma menção indireta. Ele defendeu a forma como o governo agiu, que vem sendo alvo de críticas, inclusive por parte de alguns aliados. Alguns confundem, eu quero dizer isso em letras garrafais, a vocação para o diálogo com eventual leniência política ou fraguiça política. Na verdade, é justamente o oposto. O diálogo é da própria essência da boa política e da democracia. É, aliás, a sua fortaleza. Aliás, quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. O presidente chegou ontem a São Paulo e se reuniu com o governador do estado, Márcio França. O único compromisso oficial previsto para hoje era a participação aqui na abertura do fórum, mas é provável que o presidente se encontre com aliados em São Paulo, como o presidente da Federação das Indústrias do Estado, Paulo Skaff. Nessa reunião citada pelo Rodrigo Piscitelli, saiu alguma novidade aí. O governador de São Paulo, Márcio França, teve uma nova rodada de negociações com os caminhoneiros autônomos nesta manhã no Palácio dos Bandeirantes. Ficou acertado com os motoristas que os caminhões-tanque devem sair das refinarias para abastecer os postos do estado. O governador de São Paulo, Márcio França, se reuniu ontem à noite aqui no Palácio dos Bandeirantes com o presidente da República, Michel Temer, e hoje de manhã com representantes dos caminhoneiros autônomos. Desses dois encontros saíram alguns avanços e muitos esclarecimentos que haviam sido pedidos pelos próprios caminhoneiros. Eles queriam oficializar, principalmente, três pontos do acordo. Qual vai ser o valor de referência do óleo diesel sobre o qual o governo vai aplicar o desconto prometido de 46 centavos, a publicação da tabela com os valores mínimos dos fretes e também a promessa de perdão das multas que foram aplicadas durante o período de greve. No fim da reunião com os caminhoneiros, agora há pouco, o governador Márcio França disse que os caminhoneiros se comprometeram a liberar a entrada de todas as refinarias aqui do estado de São Paulo para que os caminhões-tanque possam sair, levando combustível para os postos. Esse transporte vinha sendo feito até agora apenas com escolta da polícia militar. Segundo o governador, os grevistas também prometeram que vão liberar os bloqueios das estradas do estado de São Paulo, com exceção da rodovia Regis Bittencourt. A gente volta a ter uma certa normalidade dentro daquela situação que estávamos ontem. Certamente todos os números são mais favoráveis, menos interrupção, abastecimento de combustível em especial. Primeiro, nós priorizamos o abastecimento do estado, das prefeituras, dos hospitais. Agora, nessa nova fase, a gente já está liberando, portanto, o abastecimento normal dos veículos e carros, que aí começa uma vida normal para as pessoas. Tem mais uma novidade nessa história. O governo federal não considera mais a possibilidade de aumentar impostos para compensar a isenção da CID e do Pisco Fins sobre o preço do diesel. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, afirmou hoje que os recursos devem vir da redução de incentivos fiscais. Na segunda-feira, o ministro havia afirmado que a compensação poderia ser feita com alta de outros tributos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chegou a dizer que não colocaria essa elevação de tributos em votação na Câmara dos Deputados e chamou o guardia de inconsequente ao prometer isso. A gente fala agora da situação que preocupa bastante gente também, dos alimentos. O abastecimento de alimentos nasce a GESP. Começa a ser retomado aos poucos, mas continua prejudicado. Os atacadistas calculam que deixaram de comercializar 29 mil toneladas só na semana passada. O repórter Eduardo Campos está lá e tem mais informações de momento para a gente. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, por um dia normal, a queda nos negócios foi de 90%. Esse aqui, por exemplo, é o pavilhão onde são comercializados os produtos. Meio dia, esse aqui deveria estar completamente lotado, mas por causa da greve dos caminhoneiros, essa situação que está bem vazia, viu? Ao meu lado está aqui o Flávio Codas, que é o economista aqui da Cia GESP. Flávio, muito boa tarde para você. Quais são os produtos que mais estão faltando aqui? É, os produtos que vêm de mais longe. Então, melão do Rio Grande do Norte, mamão do Espírito Santo Bahia, manga, abacaxi do Tocantins, melancia de Goiás. Os produtos mais distantes realmente estão com a diminuição acentuada do volume ofertado. Agora, por falta de produto, tem muita variação de preço? A gente suspendeu a pesquisa de preço. Esses produtos, normalmente, são os que mais apresentam o problema. Os produtos mais de perto do nosso cinturão verde têm chegado e aí o preço está praticamente normal. Eu vi alguns caminhões entrando aqui na Cia GESP para abastecer o mercado. Os portões estão abertos? Os portões estão abertos, os boxes todos abertos. Só a diminuição do volume ofertado. Normalmente, vem de 2 a 2 mil caminhões por dia. A gente está recebendo de 150 a 200 caminhões. Assim que a greve terminar, quanto tempo para voltar tudo ao normal aqui? Mais da metade do que a gente recebe é do próprio estado de São Paulo. Então, no dia seguinte, já está restabelecido. Produtos que vêm de longe, de 3 a 5 dias, para que haja o restabelecimento total. Flávio, obrigado por essas informações. Pois é, os portões estão abertos. As pessoas que quiserem vir aqui na Cia GESP, na Zona Oeste de São Paulo, podem vir. Os carros estão entrando. A única coisa que falta mesmo são alguns produtos, viu, Aldo? Ok, Eduardo. Obrigado pelas informações. E olha, mais uma categoria vai se juntar aos caminhoneiros, viu? Entrar em greve no país. Os petroleiros. Segundo a Federação Única dos Petroleiros, a paralisação começa à meia-noite da próxima quarta-feira e vai se estender por 72 horas. A categoria não quer aumento salarial ou melhoria nas condições de trabalho. Eles reivindicam a redução no preço do gás de cozinha e dos combustíveis. Além disso, pedem a saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente, por causa da política de preços adotada pela estatal, que acompanha a cotação internacional. A greve pode comprometer a retomada do reabastecimento dos postos. A empresa negocia para tentar evitar a interrupção dos serviços. E professores da rede particular de ensino em São Paulo suspenderam as aulas em 90 escolas hoje. Essa é a segunda paralisação em uma semana. A categoria diz que é uma advertência contra mudanças na convenção coletiva proposta pelos sindicatos dos estabelecimentos particulares de ensino. E essa disputa coloca frente a frente os baixos salários e a falta de plano de carreira dos professores e a dificuldade de sustentar o funcionamento de uma escola de médio ou pequeno porte, que são a grande maioria. No meio ficam os alunos e a qualidade da educação que eles recebem. Algumas escolas particulares como esta na rua Caiubi, em Perdizes, amanheceram fechadas e com cartazes de apoio aos professores. Cerca de 15% dos estudantes brasileiros do ensino fundamental e médio estão em escolas particulares. E destes, aproximadamente 70% estudam em escolas pequenas, de bairro. Nesses estabelecimentos, as mensalidades são proporcionais à renda dos pais e o salário dos professores fica bem abaixo da média das particulares, chamadas de elite. A avaliação é do professor de educação da USP que acompanha o assunto. Escolas chamadas de elite que vão receber alunos de nível socioeconômico bastante elevado, cujas famílias podem pagar altíssimas mensalidades. Uma grande massa de escolas que, ao contrário, precisam sobreviver com mensalidades muito baixas. São famílias que vivem no linear, entre pagar pequenos valores na escola privada ou manter os seus filhos na escola pública. Um levantamento do INEP, publicado em 2017, mostra que, na média, os professores particulares ganham R$ 736,00 a menos que os professores da rede pública. Além disso, também não tem plano de carreira nem atualização profissional. Nas escolas públicas, ao contrário, apesar de uma série de limitações, a formação continuada, a formação em serviço é uma marca, ela existe. Para tentar equilibrar as próprias contas, as escolas particulares anunciaram que vão retirar dos funcionários alguns benefícios históricos, como a bolsa integral para os filhos dos professores. O problema é que esse é exatamente o motivo que leva muitos profissionais a lecionar nas escolas particulares, garantir a educação dos próprios filhos. E eles não querem abrir mão disso. Segundo o sindicato que representa as escolas particulares, para os estabelecimentos de ensino com menos de 200 alunos, conceder duas bolsas para cada professor se tornou inviável. Uma escola com 200 alunos, ela precisa, no mínimo, de 25 a 30 funcionários para poder funcionar. Você imagine, numa escola que não tenha 200 alunos, você ter que dar de 50 a 60 bolsas. Para as escolas, o motivo real da greve seria o fim do imposto sindical. A grande briga desse pessoal com a reforma trabalhista é porque eles perderam o financiamento, que era compulsório. O sindicato dos professores diz que, por conta da nova lei trabalhista, a categoria tem que lutar de novo por direitos que já estavam historicamente garantidos. O que a antiga lei dizia? Que enquanto a convenção não fosse renovada, ela estava prevalecendo. E a lei nova, maldosamente, fez ao contrário. E se não renovar a convenção, não tem mais nenhum direito. Ela realmente faz com que os professores vão à luta para buscar questões que estão pacificadas há 20 anos. O Enem, em 2018, recebeu 5,5 milhões de inscrições, de acordo com o balanço divulgado hoje pelo INEP, o instituto que aplica o exame. Houve uma queda de 18% no número de inscrições em relação ao ano passado. Do total de inscritos, cerca de 3,5 milhões de candidatos conseguiram a isenção da taxa de R$ 82,00. As provas deste ano serão realizadas em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. O Tribunal Superior Eleitoral deve decidir hoje se réus em ação penal podem se candidatar à presidência da República. Entre os pré-candidatos que se encontram nessa situação estão o ex-presidente Lula, que responde a seis ações penais na primeira instância da Justiça Federal, além da que provocou a condenação no processo do triplex do Guarujá. E também o deputado Jair Bolsonaro, que é alvo de duas ações penais no Supremo Tribunal Federal. O questionamento foi feito pelo deputado Marcos Rogério, do DEM de Roraima. O deputado pediu para o TSE esclarecer ainda se, no caso do réu ser autorizado a se candidatar e vencer a eleição, poderá tomar posse na presidência da República. Embora o questionamento seja especificamente sobre a corrida presidencial, a decisão do TSE poderá ser estendida às dezenas de políticos que são réus na Justiça e gostariam de disputar eleições para os diversos cargos legislativos e governos dos estados em outubro. O desemprego teve leve diminuição no trimestre encerrado em abril, segundo a PNAD, a pesquisa por amostras de domicílio do IBGE. Hoje, o Brasil ainda tem mais de 13 milhões de pessoas sem trabalho. No trimestre encerrado em abril, a taxa é de 12,9%, o equivalente a 13 milhões e 400 mil pessoas em busca de emprego. Em relação ao mesmo período do ano passado, o desemprego caiu um pouco. Em relação ao trimestre anterior, de novembro de 2017 a janeiro deste ano, houve aumento de 5,7%. A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.182. O resultado representa uma alta de 0,8% em relação ao igual período do ano anterior. O número de empregados com carteira de trabalho assinada somou 32,7 milhões de pessoas, uma redução de 557 mil trabalhadores, ou de 1,7%, se comparado com o trimestre de fevereiro a abril do ano passado. O tema é futebol, mas nenhum dos nomes que você está acostumado aqui de profissão, nem técnico, nem preparador físico, nem massagista, muito menos jogador de futebol. A gente apresenta uma nova, velha função no esporte bretão. Vamos conhecer. Se o time vai bem ou mal, seja mérito ou culpa cair nas costas do técnico, ele nunca está sozinho na tomada de decisões. Existe um profissional que não chama a atenção. É o analista de desempenho. A gente vem sempre para o campo, a gente faz o monitoramento do treino, eu e o Gabriel junto com o drone, o que vai ocorrer. E após o treino, a gente já vai para a nossa sala para a gente estar revendo o treino e separando alguma coisinha assim que ele desejar. E junto com as imagens, fazem um relatório com desempenho de cada atleta, como esforço, o desgaste, onde pode melhorar. E números de uma partida de futebol, como faltas, os desarmes, tudo é passado para o técnico. O cargo de analista de desempenho ganha espaço a cada ano no Brasil, mas é uma função que já existe há muito tempo, principalmente na Europa. Antes, a análise era feita por alguém da comissão técnica, como um auxiliar, um olheiro, mas hoje já existe até departamento somente com esses profissionais. No Palmeiras, o centro de inteligência é onde o adversário é estudado, os jogadores avaliados. Jogos e treinos são filmados. Quem coordena o departamento é o Gustavo, que está à frente do trabalho desde 2015. Ele diz que o técnico Roger dá abertura para os palpites. Ele deixa muito à vontade a participação de qualquer um, poder se manifestar de alguma situação que acha que pode melhorar ou ressaltar uma situação positiva. Comunicia a comissão técnica das informações dos adversários. O atacante William, que tem ganhado espaço a cada jogo, é um dos atletas que usa a tecnologia da análise a seu favor. Para o aeroporto, dentro do ônibus ou dentro da concentração, eu acabo sempre assistindo para ver algum lance ali, se você fez a movimentação certa, daquilo que você pode melhorar também. O negócio é tão sério que existem cursos para ensinar pessoas interessadas na profissão. Um deles é pela CBF. Foi o caso do Eberton, que antes de ser o analista de desempenho do São Bernardo Futebol Clube, trabalhava como técnico, só que de radiologia. Eu acabei vendo uma reportagem no jornal que falava desse setor de análise de desempenho, que era um setor que estava começando aqui no Brasil. Aí o São Bernardo abriu as portas para mim. Eu comecei aqui como estagiário e hoje eu sou funcionário de São Bernardo. Seja no campo ou na tela do computador, no futebol, toda ajuda é bem-vinda para se tornar campeão. A seguir, na Bélgica, a esquadrão responsável por ataques terroristas investiga tiroteio que deixou três pessoas mortas em cidade próxima à fronteira com a Alemanha. E o Paraguai terá sua primeira presidente mulher após a renúncia de Horácio Cártiz, eleito em 2003. A gente volta já. O esquadrão que investiga terrorismo analisa o tiroteio que matou dois policiais e um jovem na cidade de Liege, na Bélgica. Os tiros foram ouvidos às dez e meia da manhã, hora local, em Liege, cidade belga, próxima à fronteira com a Alemanha. As imagens mostram as pessoas correndo pela avenida central da cidade, onde um homem teria atacado com uma faca dois policiais. Ele conseguiu desarmá-los, pegou uma das armas e atirou contra eles, atingindo também um jovem que estava num carro parado. Os três morreram. Depois, o atirador fugiu para uma escola onde teria feito uma refém, mas foi morto pelos policiais e a refém saiu ilesa. A imprensa da Bélgica relata que o atirador gritava Alá é grande. Já tinha sido preso, mas estava em liberdade. O primeiro-ministro, Charles Michel, afirmou que a Procuradoria Federal da Bélgica, responsável por casos de terrorismo, assumiu a investigação e ainda apresentou condolências às vítimas e suas famílias. O Paraguai terá sua primeira presidente mulher depois da renúncia de Horácio Cartes, eleito em 2013. O presidente paraguai, Horácio Cartes, apresentou sua carta de renúncia ao cargo que ocupa desde agosto de 2013, dizendo que continuará servindo ao país, mas como senador, cargo para o qual foi eleito nas urnas em abril. O presidente do Congresso do Paraguai já marcou para amanhã uma sessão extraordinária para tratar da renúncia, que precisa ser aprovada por maioria simples de 23 votos dos 41 deputados. Se for aceita a renúncia, Horácio Cartes assumirá como senador no próximo dia 1º de julho e o Paraguai terá sua primeira presidente mulher, a vice Alicia Pucheta. Ela deve ocupar o cargo até 15 de agosto, quando Mário Abdo Benítez, eleito em abril, será empossado presidente do país para um mandato de cinco anos. No torneio de tênis em Paris, Roland Garros, a chuva atrapalhou os jogos do fim do dia, mas teve uma história que a gente não podia deixar passar batida. Ficou bem protegida essa, vamos ver. O argentino Marco Trunhelit havia sido eliminado na última rodada do classificatório de Roland Garros e não entrou na chave principal. Aí voltou para a Espanha, onde mora com a mulher, mas nesse ano o Grand Slam francês teve oito desistências por lesão e as vagas foram preenchidas pelos tenistas derrotados na última rodada. Ou seja, Trunhelit estaria de volta. O irmão já estava de malas prontas para viajar, para a praia, e não para Paris. Com o irmão, com a mãe e com a avó, não teve dúvida. Mudou a rota, colocou todo mundo no carro e pé na estrada. Mil quilômetros até Paris, o número 190 do mundo chegou a tempo. Enfrentou o australiano Bernard Tomit e venceu. Três sets a um e avançou a segunda rodada do torneio. Pela primeira vez, garantiu 377 mil reais de premiação. Neste ano, Trunhelit havia somado 128 mil até então. A avó, que não sabe contar muito bem os pontos no tênis, isso não importa, só disse que estava feliz e muito orgulhosa do netão. O atleta deve jogar novamente nesta quarta-feira contra o italiano Marco Cecchinato, em busca da vaga na terceira rodada. O Jornal da Cultura, a primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o direito que a mulher atende em tomar as melhores decisões sobre a própria vida. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau. Tchau.